É o Rogerinho, o safadão, o safadão é o Rogerinho A bebê já tá fazendo, um aipinada louca tá descendo no veneno Com um beijinho na boca mostrando o seu talento Que eu tô vendo, que eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu tô fazendo As paradinhas que eu tô vendo Hoje a coisa fica séria Vai ser tchucu, tchucu com ela Tchucu, tchucu com ela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucu, tchucu com ela Tchucu, tchucu com ela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Vem lentinho, lentinho, lentinho E acelera, vem lentinho, lentinho Vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucu, tchucu com ela Tchucu, tchucu com ela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas As bebis já tá fazendo Com a empina da louca tá descendo no veneno Com o dedinho na boca mostrando o seu talento Que eu tô vendo, que eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço Hoje a coisa fica séria Vai ser tchucu, tchucu com ela Tchucu, tchucu com ela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Lentinho, lentinho, lentinho Lentinho, lentinho Vou fazer tremer as pernas Tchucu, tchucu com ela Tchucu, tchucu com ela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas É o Rogerinho e o Safador